Porto Alegre assombrosa, né, a região ali de Porto Alegre que tem poder, tem poder, tem poder, tem poder o sangue de Jesus tem poder Porto Alegre foi destruída aí por uma chuva, vocês viram o tamanho das pedras de granizo que caiu em Porto Alegre? Irmãos, tenha um pouco de calma que a minha internet está ruim, teve um problema na internet ontem aqui na minha região, hoje de manhã eu consegui fazer a live normalmente, só que agora está travando, eu peço um pouco de paciência de vocês, eu já tirei o streaming aqui do do Instagram para ver se a gente melhora, então as cenas de Porto Alegre, irmãos, ontem, né, ontem, elas foram assustadoras, né, deixa eu mostrar aqui algumas coisas para vocês, deixa eu ver se vai abrir aqui o os 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 Eu travo a tudo. Quando a imagem sai, irmãos... Quando a imagem sai... Vocês conseguem me ouvir ou está travando? Quando a imagem sai. Meu Deus! Está travado? E agora, senhor? Está travado? Está travado? Está travado? Está travado? Está travado? Não. Obrigado.